Está no CNE, faz informação quando vai lá na eleição parlamentar, vai fiscais no líder partido político, observador no Média. Diretor Secretariado Técnico Administração Eleitoral, está em município Bobonaro, Mariano Viegas, até tem. Atividade em objetivo, autofiscais, líder partido no representante Média, até nesse sirene papel, durante o serviço e a período de campanha na eleição. Mariano Viegas, até tem. Total, eleitores, elezível pela eleição parlamentar de Nangenei, a mutu criou um rito nulo ressindrua, autostolo, lima nulo ressindrito. O objetivo é, primeiro, a nossa jornada eleitoral, atufar a informação, para lidar com o partido político de Jira, lidar com o Fiscais Partido Jira, devemos ato representar o partido e o centro-volução, não vamos, e a propriedade do município, quanto a propriedade do nacional. Não vamos, ato, brilho, observador na Jira, tanto nacional, não vamos, internacional, não vamos, ato, brilho, papel e da vida de Nangenei, para observar a atividade emissão e o centro-volução, e o processo de montagem, não vamos, processo de aprovamento município. Incluímos, então, combinando sociedade de segurança, incluí, então, de medicação, no Nere, a Tema de Gova, a locomatura média, e o centro-volução, eleva o processo, o processo de contagem, incluí, apoiamento município, e aí também, a território município bobaro. Diretor Senia Município Bobonaro, Zufito Ramos Hatuta, Tira observação Senia, campanha eleitoral durante Nere, lá o Hakmatek, mas que acontece o problema que Iqbalo, mas que não é. Supervisão Senia nota, envolvimento labarico e a campanha, quando não acontece, não é. O subpartido político, Sira, Atu, evita. A campanha eleitoral, tirando a supervisão, está em batida na caminhota, do labarico e da campanha eleitoral, tirando a supervisão, envolvimento labarico e da Guatulhu, e, primeiro, lá partido lá com vida, mas que o artista será campanha eleitoral, lá barra será bananai balé. E, segundo, ele vai fazer, minar amal, eleitoral, 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 atu, e, הנ, e, Este é o atributo do Partido Uniano, o Partido Político. O insa-tahui, que o atributo do Partido Uniano é o atributo do Partido Uniano, o Partido Uniano é o atributo do Partido Uniano. Secretário-Presidente Autoridade Municipal de Bobonaro, João Ducarmo de Fatima, Né eB aí a abertura do encontro, né, agradece. O órgão CIRA não é a iniciativa de realizatividade refere, onde foi a informação ligada à eleição. O órgão CIRA não é a iniciativa de realizatividade, onde foi a iniciativa de realizatividade, onde foi a iniciativa de realizatividade. O órgão CIRA não é a iniciativa de realizatividade.